Uh, 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 uh Por toda a minha vida Oh, sem dor te louvarei O meu fogo é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o pé E me tira desta copa E me leva até o céu Já me vou me ter reparto Vento forte que passou Já me liga dos perigos Mas sua voz me agarrou Toda a roupa em as estrelas E eu paro seus limites O teclado ou o teclado Tão aferro Tão aferro Tão aferro Tão aferro Durante da sua voz Não adoreça Tengo um amor Que fica em pé Diante de nós E a tempestade Se acalmai, se acalmai a porta que me vi tudo criou Pois a tua palavra é muda, é estupro da luz que vem Então, eu peço a tua palavra é muda, é que a tua palavra é muda, é estupro da luz que vem Se acalmai a porta que me vi tudo criou Amém.